Um detento que estava foragido há oito anos do presídio de Bangu, no estado do Rio de Janeiro, foi preso na cidade de Santa Rita de Minas, aqui no Vale do Rio Doce. A prisão foi graças a uma operação das polícias civil e militar de Caratinga. Após condenado a 11 anos, 4 meses e 24 dias pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante o benefício de saída temporária, o preso não retornou mais à unidade prisional. Desde setembro de 2015, quando foi expedido o mandado de recaptura, ele era procurado. O condenado estava no córrego da Embratel. Após cumpridas as formalidades legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional.